Você vai levar sua boneca para passear? Qual boneca você vai levar para passear? A boneca. Essa daqui. Pega o bebê. Ajuda, meu bem. E a neném, ela está com fome. Vamos fazer papo para a neném? Vamos? Vamos fazer papo para a neném? Vamos. Vamos fazer papo para a neném? Vamos apertar o cabelo. Está ok? Sim. Dá para ela comer, tá? Olha que gostoso. Vamos fazer papo para a neném. Olha o papo bem gostoso. Faz papo para a neném. Olha o carro. Mas acho que você esqueceu o carrinho dela. Esqueceu? Você colocou o carrinho para dentro? Não. Não, dentro do carro. Esqueceu. Está na frente do carrinho. Até agora. Hum, que delícia. Olha, tem o que a neném que vai comer. Esse aqui vai comer também. Não, dentro do carro. Depois, dá papo para a primeira para o neném. Tinha que amar com a cabeça do neném. Está muito calor para dar o cabelo solto. Onde você vai? Ô cachorro, leva o cachorro para passear. Cadê o cachorro? Vou, vou, vou. Tem que sentar. Vai Assim então, vai Sobe Sobe, sobe lá primeiro Sobe Assim, assim, de um lado aqui, vai Sobe aqui, troca o pezinho em cima Troca o pé, troca o pé primeiro, o pé Vai Aí, vai Aí, agora sinta Sinta uma perna pra cá Coloca essa perna pra cá A perna, arruma Coloca a perna pra cá Meu Deus, é o contrário Meu Deus, arruma ela aí Onde está o ouvido dela? Está com dor? Tem um espelho aqui, ó Espelho, espelho meu Tem alguém com a boca mais fecha do que eu Ela está com febre? É aqui Com o braço dela Tem que dar remédio Ó, tem remédio? Tem remédio? Dá remédio, Breno Tem remédio, Breno Calma, dá remédio, olha lá Olha o carro do sorvete Um pouquinho Bianca Deixa eu colocar o sorvete De novo? Não é que já passou? Melhorou, ela está muito bonito Deixa eu colocar o sorvete, Bianca Cadê o nosso fotinho? Tem? Pode a gente colocar o nosso sorvete Hum? Ô, mãe Ô, mãe Ô, mãe, eu quero um sorvete Alô, sorvete Vai, Bianca, pegar sorvete É um sorvete, menininha 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 Quer um sorvete? Quer um sorvete? Quer um sorvete? Ela está vendo se a boneca está com febre Você não quer sorvete? Olha lá a mulher do sorvete lá Tem sorvete Quem quer sorvete? A roupa está aqui Eu estava fazendo essa roupa ontem É sério? Sim Tem um negócio que não tem que andar com a chá Ela tem que ficar chá Mas como eu vou achar? É isso Vinheta Ó, meu sorvete Quem quer fazer o leite? Quem quer fazer o leite? Isso é o leite? Uuuu, você quer fazer um ovo? Isso aqui é um ovo? Que isso é o leite? Não Não Gente Ó, vou virar um ovo Tá, vou virar um ovo Cala Onde é esse aqui, ó? Mais um ovo na chapa A gente vai ser a dona da cerveceria e eu vou ser a dona da cerveceria. Cliente, posso ir lá? Hein? Você vai me atender? Eu vou lá. O papai está lá. Dá para ele um sorvete? Está um sorvete, moço. Está aí um sorvete? Dá para ele. 10 reais. Fala, 10 reais. Tem que pagar. Tem que pagar. Dinheiro. Fala para ele. É dinheiro. Tem que pagar. Dinheiro. Dinheiro. 10 reais. Está bom. Obrigada. Fala, o que você quer mais, moço? Fala para ele. O que você quer? Fala. Milk shake. Ele quer um milk shake, grande. Dá para ele. Fala, está pronto. 20 reais. Fala para ele. Dá para ele. Dá para ele. Dá para ele. 10 reais. 20 reais. Aqui, dá aqui. Onde você vai? Vamos entrar, dão. Deixa eu não usar. Deixa eu acabar. Leva o cajão para você. Vamos entrar, dão. O que você vai? Lá não, Binhaca, lá tem o Papai Noel. O Papai Noel tá lá, Binhaca, vem pra cá. Quais os poderes do falso Papai Noel? Eu não sei, mas ele me deixa cagado de medo. Vai, Binhaca, no cachorro. A Binhaca quer subir, cuidado. Binhaca, você não tem que estar sozinha, cuidado. De um em um, vai ser dois em dois. Eu não consigo ir com você, tem que segurar. Segura. Levanta, segura aqui, ó. Segura aqui na corda. Segura na corda. Aqui, Binhaca, levanta e segura aqui. Será que ele consegue? Abre, 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 vai. Olha lá lá embaixo, solta a bonita aqui. Espera aí. Então, tá de jeito que ele esconde a mão. Vai, solta. Abaixo do pão. Me dá a volta. Vai, sobe. Vamos ver se ela consegue. Presta atenção aí, vai. Vai. Segura, vai. Não, você quer... Ela pula o outro. Ela pula o outro. É? Vem, na mão. Levanta. 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 Pega aqui, não. Abrevia, ó. Pega na corda. Pega na corda. Pega na corda. Pega na corda. É? Dela. Ei. Vem, vim. Vem, vim, trade. Ah, opa. Vai, segura, faz atenção aqui Segura Vai, solta Pega o cachorro Vai, solta 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 Pega na corda Vai, Bianca, levanta Vai, solta 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 Arruma Arruma Vai, solta Vai, solta Vai, solta Vai, solta Vai lá pegar a boneca Vai lá pegar a bonequinha Não, não, não Estrolei Pega sua amiguinha lá Pega a amiguinha Pega a amiguinha lá Vai lá